Olá, boa tarde. Quarta-feira, 29 de novembro. E nesta edição, Polícia Federal realiza uma mega-operação em São Sebastião. As investigações apontam um desvio que pode superar os 100 milhões de reais na gestão passada. E ainda, Nova Dutra vai simulado de acidente e mobiliza equipes de resgate. Também vamos falar do Natal que está chegando. É o Bande Cidade, primeira edição, que está no ar. Vamos direto ao Litoral Norte. A nossa repórter Caroline Rossazzi acompanhou esta manhã a operação da Polícia Federal em São Sebastião contra o desvio de dinheiro público na gestão passada. Um valor que pode passar de 100 milhões de reais. A gente está com a Caroline ao vivo lá na Polícia Federal e ela tem todas as informações. Caroline, boa tarde. Quantos mandados e busca e apreensão foram executados pela Polícia Federal? Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos. Ao todo, estão sendo cumpridos ainda, na verdade, 39 mandados de busca e apreensão. E eles acontecem em vários lugares diferentes, né? Em órgãos públicos, residências, empresas daqui de São Sebastião e também de outras cidades aqui da região, como São José dos Campos, Caraguatatuba, Ilha Bela e também a capital paulista. A Polícia Federal, ela intimou 16 pessoas para virem até aqui para prestar depoimento espontaneamente. Até o momento, compareceram 6 pessoas aqui no local. Essa operação, ela investiga fraudes durante a gestão do ex-prefeito daqui de São Sebastião, Hernani Primazzi, entre os anos aí, a gestão de 2009 até 2016. Essas irregularidades, elas envolvem o hospital de clínicas daqui de São Sebastião e também várias secretarias municipais da cidade. O desvio de dinheiro, ele era feito através de empresas que prestavam serviços para a Prefeitura. E como você mesmo disse, né, Nicolini, eles ultrapassam aí os 100 milhões de reais. Ao todo participaram, participam, na verdade, ainda dessa operação, 117 agentes da Polícia Federal e também 14 auditores da Contraladoria Geral da União. O material apreendido vai ser analisado, né, foram apreendidos vários documentos, computadores, em duas residências daqui de São Sebastião, também mais de 600 mil reais. E todo esse material apreendido, ele vai ser analisado, né, e as pessoas que ainda não compareceram até aqui na delegacia, elas vão ser intimadas novamente e se não vierem, aí sim vão ser conduzidas coercitivamente até aqui na delegacia de São Sebastião, Nicolini. Carolina, uma pergunta. O ex-prefeito, Hernani Primazzi, foi encontrado, ele já compareceu à Polícia Federal ou ainda não? Ele foi intimado, Nicolini, para vir até aqui na delegacia, junto com essas 16 pessoas. Ele é uma dessas 16 pessoas que eu mencionei, mas, de acordo com o delegado aí, responsável pelas investigações, né, nós participamos de uma coletiva de imprensa hoje pela manhã, ele ainda não compareceu até aqui na delegacia. Nicolini. Você volta com mais detalhes ainda nesta edição, no Vale Urgente, também toda a programação da Band, a reportagem completa no Band Cidade, segunda edição. Obrigado, Carolina. E nós tentamos, né, durante toda a manhã, contato com o ex-prefeito Hernani Primazzi, do PSC, mas nós não conseguimos localizá-lo, nem ele, nem o advogado que representa o ex-prefeito nesta causa. E esta manhã, um carro capotou na avenida Charles Schneider, em Taubaté, depois de bater num coqueiro. Segundo a Polícia Militar, a motorista passou mal, desmaiou e perdeu o controle do veículo. Ela foi socorrida já consciente, levada para o hospital regional. O trânsito no local ficou interditado, em meia pista, durante alguns minutos. Houve um certo congestionamento, mas já foi tudo liberado. E também hoje de manhã, teve um simulado de acidente na Via Dutra, no trecho de São José dos Campos, na pista sentido Rio de Janeiro. Teria sido uma colisão entre três carros de passeio, um ônibus e uma carreta com produto químico. O objetivo foi aprimorar o atendimento das vítimas, além da concessionária, homens da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SAMU e outros órgãos estiveram no treinamento. Houve congestionamento, mas no momento o tráfego já flui bem. A seguir, será que vem chuva na parte da tarde? Ela já trouxe problemas, hein? Vamos mostrar ainda como o uso da tecnologia tem ajudado empresários da região. Nós voltamos em instantes aqui no Bande Cidade, não saia daí. Agora faltam poucos segundos para uma da tarde.